Já vim aqui pela segunda vez agora, estou gostando muito da cidade, quero agradecer a todos vocês e quero convidar todos para vir dançar com a trilha aqui, com a prevenção aqui do Seu Mané e do Zumuricho da Serraria. Forte abraço para você, que Deus abençoe vocês todos, muito obrigado por ter me acolhido aqui nessa cidade bonita. Um abraço aqui do Seu Mané do Vítor para todos vocês, fiquem com Deus, jeito bom. Vou passar a palavra para o Seu Antônio. É isso aí, pessoal. Eu também agradeço a Jesus, primeiramente, por ter me trazido até aqui. Agradeço o nosso amigo vereador César Inildo e agradecer também ao prefeito Dagoberto e agradecer também a todos os moradores de Severiano Melo, de todas as zonas rurais que chegaram até aqui. agradecendo também aos vereadores todos e ao vice-prefeito, agradecendo também da criança ao adulto, que todos receberam nós muito bem, um povo acolhedor, povo simples que nem nós, pessoas que gostam dos nossos vídeos. Eu quero agradecer a todos e dizer que a cidade de Severiano Melo está de parabéns com essa população querida que se encontra na cidade e quero agradecer a todos os que vieram das comunidades de outras cidades vizinhas, também que eu sei que aqui tem gente de outras cidades, né? Então, o meu muito obrigado, gente boa. Que Deus abençoe todos vocês e quem sabe, né? Se nós não vamos voltar outra vez aqui à cidade de Severiano Melo, porque a cidade de Severiano Melo, não agravando as outras, foi uma das cidades mais miló que nós achamos para chegar até aqui, né? Um lugar muito bem recebido, começando pelas crianças, né? Eu até fiquei até emocionado com o amor que as crianças têm por esse São Maurício, né? Quando nós chegamos aqui, as crianças foram logo abraçando a gente, isso é coisa boa, viu? Da criança ao adulto. Vou agradecer a todos, né? Em nome de Jesus, eu entrego o microfone agora para o nosso doutor Raimundo, né? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem me distribuído aqui e os homoristas da Serraia também. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, né, a todos. Queria agradecer a todos que estão aqui, né? Primeiramente a Deus, né, por tudo, né? Agradecer o nosso amigo César Nilda aqui, né, que está aqui mais nós aqui. César Nilda, o vereador aqui. E é isso mesmo, agradecer a todos que estão inscritos no canal aí. E quem não for inscrito, que se inscreva, né? A gente agradece muito aí. Muito obrigado aí a todos aí. Ó o fuxiqueiro! Aqui o fuxiqueiro, o mais fuxiqueiro! Mas é bonito ele! É isso aí, galera. Quero agradecer, primeiramente, a Deus. Segundamente, a cada um de vocês que estão aqui, reunidos para comemorar conosco essa quadrilha que vai ter aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que estão inscritos no canal Moris da Serraria. Quero desejar o meu boa noite. Fiquem todos com Deus! Boa noite! Eita! Filomena, agora vai falar. Boa noite, pessoal! Olá a todos! Eu sou o nome integrante dos vídeos, o Moris da Serraria. E é bom demais, viu? Participar dos vídeos do seu Mané. É uma graça! Vocês precisam ver. E obrigada a cada um de vocês que é inscrito no canal. E tchau! 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 Oi, gente! Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes essa noite e que são inscritos no nosso canal Moris da Serraria, que acompanham a gente e assistem nossos vídeos. Muito obrigada de coração a cada um de vocês. É, eu quero agradecer a todos vocês que tiveram um tempinho de ver nós aqui, de nos prestigiar. Fiquem com Deus! Muito obrigada! Oi! Simané, Simané! Oi! Sabe quem chegou aqui agora, Simané? Quem foi? Foi São Antônio! São Antônio chegou? Chegou! Eu tenho um negócio com ele aqui. Não tem vindo ali aí? Eu cheguei. E aí, seu Mané, como é que tá? Oi! Tudo bom, seu Antônio? Tá tudo bem. Chegou hoje? Cheguei neste ano. Ó, seu Antônio. Diga! Você trouxe aquele dinheiro que eu arrumei, ó. Céu Antônio? Seu Mané, que hora você chegou aqui? Seu Antônio, eu cheguei cedo. Mas, seu Antônio, cadê o dinheiro que eu lhe arrumei? Mas, seu Mané, Que que você veio ver aqui, seu Mané? Você foi convidado pra vir pra cá? Seu Antônio, eu quero saber das duas de vinte que eu arrumei o seu. Seu Mané, deixa eu quieto, seu Mané. Mas, seu senta aqui, vai. Quero pagar logo esse homem. Senta aí, eu quero pagar logo esse homem. Paga logo, seu Antônio, que o carro tá abaixado. Paga... Ih! Aí, 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 vai. Você manda aí? Não tem dinheiro, não. Vou lhe pagar agora, viu? Pronto, seu Antônio. Pronto. Não, seu Antônio, não. Eu emprestei foi dois de vinte. Seu Mané, você não tem juízo, não, seu Mané. Essa aqui vale por duas de vinte e ainda sobra dez. Não, seu Antônio, eu emprestei foi dois. Não foi só uma, não. Se você quiser, seu Mané, é os cinquenta, seu Mané. Seu Antônio, eu só recebo todos. Seu Mané, aqui ainda passa dez reais, seu Mané. Fica com cinquenta. Seu Antônio, eu emprestei duas de vinte. Você tem que pagar duas com uma, seu Antônio. Quando você vende duas vacas, você recebe só dinheiro. Só dinheiro, hein, rato, velho. Eu recebo dinheiro das duas, seu Mané. Mas aqui, seu Mané, tá valendo pelas duas, seu Mané. Isso aqui é cinquenta. Você me prestou quarenta. Cinquenta paga quarenta e ainda sobra dez. Oi, seu Antônio, eu só recebo todos. Eu já disse, você vai trabalhar. Depois você me dá tudo, viu? De pedaço eu não recebo, viu? Depois, já que você não recebe, eu vou falar a Joaquim amanhã. Mas não é hoje, não, viu? Eu vou botar no bolso. Se você quiser, você vai receber da manhã em dão. Tá bom, mas eu só quero tudo, viu, rato, velho. Se der sede, eu pago com as duas vezes de vinte. Mas se não der sede, eu vou trazer os cinquenta de novo. Todo negócio que você faz é querer enrolar seu Mané. Mas tem uma manhã que você... Seu Mané tá ficando velho e doido. Não é não, vai? É verdade, João Antônio. Tá ficando velho e doido também. Puxa. E a boca... Oh!